Em que, no meu ponto de vista, essa casa cometeu um equívoco histórico em rejeitar um homem que dá mais alta qualificação, que é o doutor Bernardo Figueiredo, que vinha desenvolvendo um grande trabalho e o Senado, por questões não pela competência e seriedade do doutor Bernardo, tomou uma decisão extremamente equivocada. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu subo a essa tribuna hoje e não poderia também deixar de fazer como o senhor fez, senador Benedito, referência ao Dia Internacional da Mulher. Em 1932, senador Benedito, foi instituído no Brasil o voto feminino. São 80 anos em que a mulher conquista e aumenta exponencialmente seu espaço em nossa sociedade. Hoje, o povo brasileiro, como o senhor também disse há pouco, é muito bem dirigido pela nossa presidente Dilma Rousseff, que esteve em viagem oficial agora à Alemanha, discutindo os rumos da economia mundial, com outra mulher, também uma das mulheres mais importantes do mundo, que é a chanceler Angela Merkel. São exemplos dessas atribuições que, até bem pouco tempo, eram exercidas exclusivamente, senhor senador Benedito, presidente, pelos homens. A conquista do espaço feminino tem sido acompanhada de constantes correções e benefícios que enchem de orgulho a sociedade brasileira. São vários exemplos de avanços conquistados pelas mulheres. Vale a pena destacar recentemente que a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal tivemos a aprovação que estabelece o projeto que multa as empresas que pagarem salários diferentes aos homens e as mulheres que executarem as mesmas tarefas. Este, senhor presidente, é apenas um pequeno exemplo do reconhecimento da importância da mulher na sociedade brasileira. Por fim, não poderia deixar de perder a oportunidade, senhor presidente, de parabenizar pelo Dia Internacional das Mulheres Brasileiras, de forma muito especial, a minha iracema, minha companheira e esposa de todas as horas e jornadas. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, gostaria de voltar a esta tribuna para falar sobre a questão da impunidade no nosso país. Quando se fala em impunidade no Brasil, vê-se que por ela ser constatada das mais variadas formas, a despeito das leis. Os números são assustadores, presidente Benedito. Segundo o levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público, divulgado em maio de 2011, existiu naquele momento cerca de 150 mil inquéritos de homicídios sem solução no nosso país. Sem dúvida, trata-se dos mais graves, se não o mais grave, ilícito penal, pois se priva o ser humano do seu bem mais caro, que é a própria vida. Um porta-voz do Conselho afirmou que, na ocasião, que esses dados representam casos conhecidos até o final de 2007 e que o objetivo era resolver inquéritos pendentes até o final do ano passado. O Ministério da Justiça, por sua vez, divulgou também, em maio de 2011, outros dados estarrecedores, são cometidos no nosso país cerca de 50 mil homicídios, enquanto nos Estados Unidos, a população superior, em mais de 50% da nossa, existe maior facilidade na obtenção de arma de fogo, como todos nós sabemos. O número registrado pelo FBI daquele país, em 2009, foi apenas de 13.636 homicídios, pouco mais de um quarto do número apresentado no nosso país. Esse assunto da ineficiência da nossa justiça criminal mereceu figurar nos editoriais da Folha de São Paulo com o título Crimes sem Cartigo, na edição do dia 24 de fevereiro hoje. No destaque constava a seguinte informação, fracassa o mutirão nacional para esclarecer homicídios. Cerca de 80% dos 28 mil casos reabertos foram concluídos e deixaram de apontar os seus culpados. O texto do editorial trata o mutirão nacional envolvendo o Governo Federal, o Ministério da Justiça e o Ministério Público para reativar as investigações abandonadas de homicídios, a intenção de encerrar, até o final de 2011, 143 mil inquéritos instaurados apenas antes de 2008. O resultado foi inexpressivo, o que indica a necessidade preemente de aperfeiçoar os mecanismos de apuração de homicídios. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, as autoridades de segurança pública finalmente demonstram que o país está em vias de aperfeiçoar as suas atividades policiais de investigação. Para isso, uma das principais ferramentas que existem hoje é o CODIS. O CODIS é uma base de dados de DNA criada pelo FBI. Configura-se como um sistema de informações que armazena os perfis de DNA criados em laboratórios criminais nos Estados Unidos da América. E o FBI permitiu a utilização gratuitamente, sem custo, para o nosso país. Imagine, V. Exª, a enorme utilidade desse sistema em busca de dados objetivos para identificar suspeitos das mais diversas tipificações criminais. O sistema permite a comparação de perfis genéticos para apoio de investigações e já é utilizado em quase 40 países. Como ressaltou o então secretário nacional de Segurança Pública, Dr. Ricardo Belletrelli, em maio de 2009, hoje, no mundo inteiro, a segurança pública de qualidade se faz com ciência, tecnologia e com acúmulo de conhecimentos estratégicos e racionais. Isso evidencia a importância que se vem adquirindo em todo o mundo os perfis genéticos, e os perfis genéticos, na apuração e formação de provas para o bom funcionamento da justiça criminal. Quando comparado com os perfis genéticos obtidos nas evidências encontradas no local de crimes, mais comuns, que são sangue, saliva, esperma e fios de cabelo, com os perfis de DNA das amostras armazenadas no banco de dados, o autor do crime é facilmente, senador Benedito, identificado. Dados divulgados pela Polícia Federal abrangendo o ano de 2007 apontam que apenas 6%, pasmem, 6% dos homicídios foram elucidados, o que corresponde a uma das mais baixas taxas do mundo. Em São Paulo, o Estado que arquiva seja de 24% dos seus inquéritos, a taxa fica entre 10% e 12%. Mas, no Rio de Janeiro, o número de homicídios apurados situa-se nos vergonhosos 3% a 4%. Para se ter uma ideia da situação vexaminosa que o Brasil perante a comunidade internacional, basta ver que, na Argentina, esse índice corresponde a 45%, nos Estados Unidos, 65%, na França, 80% e, na Inglaterra, os invejáveis, 90%. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, é injustificável que o Brasil ainda não esteja atrasado na implantação do banco de dados e DNA, certamente o mais eficiente mecanismo de identificação criminal na atualidade. A Internacional Criminal Policy Organization sugere a criação de bancos de dados criminais nos países que integram a instituição e estabelece protocolos para troca de dados, com o objetivo de obter informações de criminosos que possivelmente já devam estar com seus perfis genéticos arquivados. Portanto, o Brasil está atrasado no que se diz respeito a essa recomendação. O que é necessário, a meu ver, é que façamos a nossa parte no sentido de mudar essa situação, pois a expectativa de impunidade acaba por tornar um dos grandes incentivos à prática de crimes contra as pessoas no nosso país. É importante lembrar que o Senado Federal já aprovou o PLS 93 de 2011, que tive a honra de apresentar, e cuja emenda é a seguinte, estabelece a identificação genética para condenados por crimes praticados com violência contra a pessoa ou considerado hediondo. O projeto foi apresentado à Câmara do Deputado no início de outubro do ano passado, tendo lá recebido a denominação PL 2458 de 2011. Em vista da relevância social e da importância que o projeto apresenta para a ordem pública, espero que os digníssimos deputados se convençam da necessidade urgente de transformar em lei essa proposta, que virá aperfeiçoar enormemente o nosso sistema de alucinação de crimes contra a vida. Endereço um apelo, nesse sentido, ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania daquela Casa e ao relator da matéria, que, sem dúvida, também irão contribuir muito para a aprovação de tão importante matéria. Espero também a contribuição do eminente deputado Marco Maia, a que eu peço total atenção a tão importante matéria. Senhores senadores, senhoras e senhores deputados, os dados sobre a aprovação criminal no nosso país envergonham o Brasil. Por isso, espero que essa situação possa melhorar o mais breve possível e afirmo que já é possível vislumbrar no horizonte maior eficiência para a nossa justiça criminal, com a implantação do banco de dados contendo os perfis genéticos, o que é o simbolo PLS 93 de 2011. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.